A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Desculpa, é tarde Não vou dormir enquanto eu não te ver E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, te dei o mundo Pra sempre E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 E eu te peço, então volta Volta E já viu esse roxinho em seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe E tá mordendo seu azor E ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá E tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu peixe, o meu cheiro, o meu cor Ele não tem Queira, batera Ele não tem Ele não tem O meu peixe, o meu cheiro, o meu cor Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite Vem comigo, vem comigo, vem comigo É mais ou menos assim, ó Ele já viu Esse roxinho em seu pescoço Que toda noite você sofre e fez só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe Que outro peixe, o que na batera Tá mordendo seu azor E ele fecha os olhos Esse moleque é pra frente, hein Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá E tem de sobra em minha cama Ele não tem O meu peixe, o meu cheiro, o meu cor Ele não tem Ele não tem O meu peixe, o meu cheiro, o meu cor Meu amor, sapato, suado e gostoso Não tem, ele não tem Por isso toda noite vem Ele não tem, ele não tem Por isso toda noite vem Teclado novo agora Vem É o Paulinho no teclado É estourado esse gordinho, vem Vamos dançar Vai achando que é fácil Fugir dessa dor De ver um grande amor Vai achando de boa Provar do seu beijo Como de outra pessoa A vontade E quando a saudade bater Se vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Vem comigo, vem Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falando Tirando sua gola Vai ser quadro, parede No quarto e no escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando Falando Te odeio Tirando Vai ser quadro, parede No quarto e no escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Céssara Farias É o vivo Céssara Farias Vem comigo, Céssara Farias É o vivo Não vai achando que é fácil Fugir dessa dor E de ver um grande amor Não vai achando de boa Provando o seu beijo O amor de outra pessoa E quando a saudade bater Se vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar Eu vou falar que não quero Beijando Sua boca Falando Tirando Sua gola Vai ser quadro, parede No quarto e no escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando Falando Te odeio Vai ser quadro, parede No quarto e no escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Céssara Farias É o vivo Vem embora Vem embora Vai, querendo Uou 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 Aí sim Céssara Farias Pra vocês Chegando aí na sua casa Ó, pra quem não me conhece Segue no Instagram Arroba Céssara Farias Oficial Céssara com Z Agradecer ao governo do estado A proporcionando isso aqui pra gente E a fundação cultural Muito obrigado De coração Vem embora, gordinho Soltava, vem embora É o menino falando de amor 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 Ah, meu parceiro André Faz um boquinha aqui pra mim Você me pediu pra te esquecer Agora Eu disse adeus Nosso amor chegou ao fim Bem Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais E não te amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Nem disse que era o fim É hora de ser feliz E não te quero É o Céssara falando de amor É ele mesmo Vem embora, sim E você me pediu pra te esquecer E logo agora eu disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E que você só me usou E me enganou demais E não te amou como eu te amei Esquece por favor Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Então disse que era o fim É hora de ser feliz E não te quero Essa música é gostosa de cantar, viu? Ó, também acompanha no meu YouTube Saiu meu segundo boteco Meu segundo DVD No meu canal no YouTube César Farias César Conzei Só colocar lá Que tá lá meu botequinho, né pai? Agradecer o meu parceiro André Do som que tava comigo também Valeu André Tamo junto Bora, mais um Vem embora Obrigado, governo do estado César Farias É ao vivo Alonatino Vip Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida queixa Por causa de um coração gerado Amor e raiva Andam nada a lado Porta-retrato no quarto Tudo fechado É o que tá quer Pedaço de ex-amor pra todo lado Comigo assim, ó Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Deixe seu recado Após sinal E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Após sinal E é o que eu escuto Quando ligo pra ela César Farias é ao vivo Estourou Vem comigo assim, ó Abandonado Dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida queixa Foi o caso de um coração gelado Amor e raiva Tá do lado a lado Porta-retrato no quarto Tudo fechado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende, baby Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal Deixe seu recado Após sinal E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal Deixe seu recado Vai Após sinal Deixe seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Cessana Farias é ao vivo E quando ligo pra ela Já liguei demais Ela não atende Ai, complica Nenão, meu gordinho Bora Quando chega o final de semana Todo bebendo Chega na segunda-feira Em casa Ela não tá lá Ai, complica Ninguém fala o nome dela A pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejar E ela não tá lá A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é Eu que judei Eu que judei Eu que judei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora sim Agora se tão dependente Esse coração combate Esse coração combate É saber que ela não vem Essa é a pior parte Especialmente pra Berna Morena Desse gordinho aqui É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque toda vez que vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até fazer Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tenho que fazer Para amar você E para amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Só quem tem uma morena Só quem tem uma morena aqui no É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Por que toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até fazer Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tenho que fazer E para amar você E para amar você E para amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Mais uma vez agradecer ao governo do estado E a fundação cultural Tá proporcionando isso aqui Proporcionando a gente trabalhar Não é não, Quínio? Tamo junto mais uma vez Parceiro Fabinho, tamo junto Vamos embora Botar pra cima E o nome dele é Quínio na batera O Tigrão do Pará E só você Pro meu coração Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer É seu abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for, se não for, vem E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Se não for Se não for E eu Tô com saudade Daquela sentadinha Volta, bebê Volta, nenê O gostinho tá bom Bora Ai Se a Cerefonia é ao vivo Só você Pro meu coração E eu E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê Volta, nenê Se não for E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, nenê Volta, bebê Se não for você E eu Tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, nenê Se não for você Vai César Farias É o vivo É que não Aí, Isaac Tá voltando Tá voltando E volta, nenê Se não for você Não vai ser Obrigado mais uma vez Segue no Instagram Arroba César Farias Oficial César com Z Vai embora Aqui na batera Estourado, estourado, estourado Já dá pra tomar uma Vem embora César Farias Oh, baby Teu cheiro Tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Plota aqui Do meu barraco Pra gente fazer amor Versão brasileira Tô sentando Ai É no capricho Tô bebendo César Farias É o vivo É o vivo É o vivo E tô com saudade De te deixar louca Espelhado Nosso é suado É puxão de cabelo É tapona Eu tô com saudade De te deixar louca Vai Despelhado É puxão de cabelo Assim Assim Vai Oh César Farias É o vivo Ai, Gordinho Oh, baby Eu chego Tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Plota aqui Do meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando Tô sentando No rebolcho Sim, pai Ei Pai, não para Tô gemendo Nós do suor Ei, Zaki, Zaki Eu tô com saudade De te deixar louca Te beijar Eu tô com saudade E chamar de sapato Espelhado É puxão de cabelo Eu tô com saudade De te deixar louco Espelhado Espelhado De cabelo Vai, Gordinho Vai, Gordinho Aí, meu irmãozinho Tô doido Tô doido pra fazer Será que é hoje Que eu fico Vai Vou pintar no macete Faz aqui Vai, Gordinho Senta no macete E a dança Ai, ai Ai, ai Senta divaga E a dança Paulinho Cessara Farias E eu vivo Novinha Faz um motepom Que eu já tô de olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado Tô doido pra fazer Será que é hoje Que eu fico Novinha Faz um motepom Que eu já tô de olho em tu Com as amiguinhas Mexendo o bumbum Tô ficando tarado Tô doido pra fazer Será que é hoje Bora É dança Você tá no macetino Assim vai Ela senta devagar E a dança Ela senta devagar E a dança Obrigado governos do estado A fundação cultural Vamos juntos Passando Diego Cessara Farias Pra vocês Obrigado Ela senta devagar Segue no Instagram Obrigado Obrigado A dança A dança A dança A dança É gordinho no teclado Obrigado 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 Valeu 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 Obrigado.